Música Sugestão de salmo para a solenidade de São Pedro e São Paulo Missa do dia, salmo 34 De todos os temores me livrou o Senhor Deus Melodia da irmã Miriam Colley De todos os temores me livrou o Senhor Deus Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem De todos os temores me livrou o Senhor Deus Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que o busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Contemplai a sua face E alegrai-nos E vosso rosto não se cobra de vergonha Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e o salvar Prova e vende quão suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus